Ora lá, Reflexão do Dia, programa Piracicaba Agora. Reflexão do Dia, programa Piracicaba Agora. Maria Júlia Paz de Silva. O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontece. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Que bonito isso, né gente? E é verdade, não é mesmo? A gente sabe que aquele momento especial, aquele momento que você vive, que marca a sua vida, é eterno, né gente? É eterno, né? Assim também como a lembrança, a memória dos objetos. Quem não tem aquele objeto que está na sua casa, que foi do seu avô, foi do seu pai e hoje está com você. Aquele objeto que tem todo um peso emocional, de uma lembrança linda, maravilhosa. Porque assim, os objetos também têm memórias, né? E aí é justamente isso que a Maria Júlia está falando, né? É a intensidade com que pertenceu ao momento da sua vida. Às vezes uma fotografia, às vezes mais que uma fotografia. Às vezes é uma blusa, um lenço de cabelo, não é? Um amigo meu tinha o pente que era do avô, depois foi do pai, e ele guarda com muito carinho. E ele falava, esse pente aqui, um pente antigo, já sem, né, sem as, 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 as... Não está nem completo mais, até quebradinho, mas ele guarda porque é a lembrança que ele tem do pai dele, que não é mais vivo. Então, é nessa intensidade que a Maria Júlia Paz da Silva nos propõe, não é? Então, guarde isso com você, tenha isso pra você. As memórias que realmente importam. Reflexão do dia, programa Piracicaba Agora.